O que é o Código Morse? O Código Morse é um código internacional para transmitir mensagens por fio e rádio. Utiliza apenas dois tipos de sinais, duração curta e duração longa. Foi criado por um senhor norte-americano chamado Samuel Morse no início do século XIX para utilizar-o na sua invenção, o telégrafo. Antes de ser inventado, a única forma de comunicar com pessoas a longa distância era por carta ou através do envio de mensageiros. Apesar de já haver outros meios de comunicação, como o computador e o telemóvel, ainda hoje é utilizado.